Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, vou falar de um incrível anúncio de mudança histórica junto ao pagamento de fevereiro no INSS e também vou estender um pouco mais esse vídeo até para os funcionários públicos. Fica comigo até o final do vídeo para você entender melhor essa situação e se tiver qualquer dúvida, por favor, ao final desse vídeo, participem, deixem comentários com suas dúvidas, sugestões, tudo é muito bem-vindo, ajuda. Nós sabemos que as redes sociais são nossas armas na conquista de direitos, porque o que você escreve aqui pode chegar até as nossas autoridades, assim eles vão saber aquilo que vocês precisam. Não esquece de deixar aquele like, aquele joinha da confiança e é claro, não é inscrito, não é inscrito no canal, já aproveita a oportunidade, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para estar recebendo os nossos vídeos e ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Vamos lá, para começar, vamos entrar aqui num contexto histórico. O Comitê de Política Monetária, o COPOM, é formado pelo presidente do Banco Central e mais oito diretores. Com maioria lá no Conselho Nacional de Previdência, o ministro da Previdência Social no governo atual, governo Lula, estou falando do Carlos Lupe, tem conseguido facilmente reduzir o teto do consignado, algo que não foi feito nem durante a pandemia. Então hoje nós temos valores de juros que são cobrados, valores máximos menores do que durante a pandemia. Então, apesar da posição contrária dos bancos, que tem representantes dentro do colegiado para tomar decisões, a queda de braço entre o ministro da Previdência e as instituições começou em 2023, no ano passado, antes mesmo de o Banco Central iniciar a trajetória de queda do quê? Da taxa Selic. Então nem tinha taxa Selic em queda, já tinha-se uma briga. Eu vou explicar melhor para vocês. Estamos chegando aqui próximo ao mês de março, para você que está assistindo esse vídeo agora. E há um ano atrás, para ser mais exato, em março de 2023, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, aprovou no Conselho Nacional de Previdência um corte no teto de juros do consignado do INSS de 2,14% ao mês para 1,70%. Marca bem esse número aqui, 1,70%, mas teve que recuar para 1,97% diante do fechamento das linhas de crédito pelos bancos. Então o que os bancos fizeram? O ministro da Previdência falou, não, ó, taxa de juros, ninguém pode cobrar de aposentado pensionista, do dinheiro emprestado, descontado na folha de pagamento, mais do que 1,70% por mês. Aí os bancos falaram, então nós não vamos mais ofertar esse dinheiro para aposentado e pensionista. E aí o governo, através do ministro da Previdência, Conselho Nacional de Previdência Social, foi obrigado a elevar a taxa de juros para 1,97%. Vocês entenderam essa situação? Agora eu posso explicar a história para vocês. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, afirmou que está insistindo com o plano de reduzir o teto de juros do consignado para aposentados de INSS e idosos, também pessoas com deficiências, de baixa renda, que recebem o benefício de prestação continuada. Carlos Lupe pretende apresentar uma nova proposta para o Conselho Nacional de Previdência Social no final do presente mês. Então não vou adiantar aqui para vocês. O que nós temos? Em janeiro, o teto do consignado baixou de 1,80% ao mês para 1,76%. Então o juro do consignado, via cartão de crédito, também baixou de 2,67% para 2,61%. Vocês viram o número que agora, início de 2024, já está valendo? 1,76%, sendo que há um ano atrás, quando foi colocado 1,70%, os bancos pararam de oferecer crédito para aposentados e pensionistas. A estratégia do ministro é repassar para a modalidade de crédito uma queda na taxa básica de juros da economia. Então o Comitê de Política Econômica e o Banco Central fez uma redução para 11,25% e sinalizou duas reduções nas próximas reuniões. Então veja bem, duas. Então eles vão seguir a coerência. Foi afirmado que poderá estudos ao grupo para estipular em quanto deve ficar o novo valor máximo que pode ser cobrado de aposentados e pensionistas do INSS depois da nova queda da SELIG. Então vamos acompanhar. Então vocês viram aí a situação. Já está em 1,76%, sendo que há um ano atrás, 1,70%, os bancos pararam de oferecer. E tamanha a relevância disso, tamanha a importância, eu não vou citar bancos aqui, porque o canal não tem nenhum tipo de ligação, patrocínio com instituições financeiras, mas tem instituição financeira liberando empréstimo considerado do INSS que está surpreendendo os clientes. Tem banco, vamos falar, vou dar uma brecha aqui, é um banco digital que passou a oferecer consignado a aposentados e pensionistas do INSS e faz um programa na parte de expansão das instituições de crédito de baixo risco. O empréstimo consignado para aposentados e pensionistas, veja bem, isso agora no início do ano, estamos aqui em fevereiro de 2024, para quem está acompanhando esse vídeo agora, marque bem 1,35% ao mês. De acordo com o Banco Central, a empresa lidera nas taxas mais competitivas de crédito pessoal consignado, inclusive para servidores públicos com juros de 1,39% para aposentado e pensionista, 1,35%. Servidor público, 1,39%. Então tem banco digital oferecendo consignado a 1,35% para aposentado e pensionista e para servidor público, 1,39%. Como acompanhar isso? Lá no site do aplicativo INSS, não precisa nem de senha a mais. Você pegou, vai lá no finalzinho da tela, procura lá taxas de consignado e você vai estar acompanhando as menores taxas. E o governo anunciou uma redução histórica na taxa de juros do empréstimo consignado que eu vou compartilhar para você aqui. Já também ajudou outras pessoas agora compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, compartilha lá no Facebook, Instagram, lista de amigos do Telegram, lista de amigos do WhatsApp. Vamos ajudar as outras pessoas nesse momento complicado. Uma excelente notícia para servidores públicos federais. Na administração da gestão da inovação de serviços públicos, a ministra Sterdek anunciou a importante redução de taxa de juros do empréstimo consignado, isso significa taxa de juros que caíram para 1,80% ao mês. A portaria oficialmente publicada afeta diretamente as operações de empréstimo consignado contratadas junto às cooperativas de crédito, instituições financeiras, entidades de previdência complementares dos servidores públicos federais. Essa medida representa uma importante vitória para os trabalhadores. A partir de então terão redução significativa dos encargos financeiros. Olha, como as instituições vão se adaptar a essa mudança? Para que se adequadem as novas realidades, as instituições financeiras terão um prazo para entrarem no sistema de forma que vale destacar aqui que é determinante, proibido oferecer taxas acima do teto. A nova medida vale para consignados realizados para servidores federais ativos, aposentados, pensionistas e empregados públicos da administração pública federal direta, suas autarquias e fundações, bem como anistiado político, de receber reparação econômica no caráter indenizatório e prestação mensal permanente e continuada. O teto não se aplica às modalidades de cartão consignado de benefício de cartão de crédito, que são aí, portanto, definidos por outra portaria. Então, qual que é o impacto dessas mudanças para servidores públicos federais? Evidentemente, essa notícia extremamente positiva, que veio agora no final do ano de 2023, início de 2024, para servidores públicos federais, essa é a primeira vez que o teto de juros do consignado para esses trabalhadores é reduzido pela portaria desde 2017. A ação demonstra o compromisso e a valorização do Serviço Público Federal, da Coordenadoria Geral do Ministério da Gestão, a redução do teto para empréstimo consignado, desconto em folha de pagamento em relação direta com melhoria do ambiente macroeconômico, marcado pela diminuição do desemprego, recuperação salarial, controle da inflação, retomada de investimento público e redução da taxa de juros do Banco Central. Então, para aqueles interessados em reconhecer mais fundos da portaria que foi instituída, agora é uma portaria lá do finalzinho de 2023. Então, nós estamos vendo aqui, desde 2017, o governo está anunciando uma redução histórica na taxa de juros de consignados para servidores públicos federais, aposentados, pensionistas. Uma excelente notícia. Então, taxa de juros consignado, 1,80. E, é claro, juntamente com a excelente notícia para aposentados e pensionistas do INSS, 1,76. Próximo daquela quando os bancos, há um ano atrás, lá em março de 2023, deixaram de oferecer o consignado para aposentados e pensionistas. Acabaram caindo aí do cavalo, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que deixar para vocês uma situação, para você que chegou até aqui no vídeo. três coisas que os bancos não te contam na hora que você está nessa necessidade e busca o consignado. Então, vamos lá, rapidamente? Vem comigo. Mas não esquece de compartilhar, hein? Limite de comprometimento da renda. Os bancos não enfatizam o quê? Não dão destaque. Não existe um limite para o quanto a sua aposentadoria pode ser comprometida com o empréstimo. Geralmente, esse limite, ele é colocado já pelo governo, tá? Vamos lá. Qual que é o limite da renda mensal? Esse limite é 35% da renda. Essa informação, ela é crucial para o planejamento financeiro, para aposentados e pensionistas. Quem tem décimo terceiro? Aqueles que não têm décimo terceiro, amparo social do INSS, é 30%. Então, os bancos não podem enfatizar, mas existe um limite para quanto o aposentado, pensionista, pode comprometer no empréstimo. Então, o banco não fala, olha, o limite. Não tem limite, mas existe um limite. O limite é de 35% para aposentados e pensionistas e BPC LOS, 30%. Outra coisa que o banco não conta, prazos de pagamentos flexíveis. Outro ponto pouco destacado é a flexibilidade dos prazos de pagamento. Os empréstimos consignados geralmente oferecem prazos mais longos, o que pode ajudar a reduzir o valor nas parcelas mensais. Para você ter uma ideia, pode chegar a 84 parcelas, pode chegar a 7 anos, esse parcelamento. E por último, mas não menos importante, a possibilidade de renegociação. Isso que não estamos falando de portabilidade ainda, vamos falar da renegociação. Muitos aposentados não sabem, mas é possível renegociar as condições do empréstimo. Essa situação financeira, se a sua situação financeira mudar, de repente, você tem que entrar em contato com o banco para rediscutir os ajustes do contrato. E se você souber de instituição financeira, como eu disse lá no vídeo, para quem acompanhou, como no exemplo, vou até abrir aqui, tem banco digital cobrando R$1,35 ao mês, para ter uma ideia consignado. E para servidores públicos, R$1,39. Então, se você souber de uma taxa de juros menor, você pode estar pedindo o quê? A portabilidade na negociação. Falar, olha, eu quero transferir, não meu pagamento do INSS, mas transferir essa dívida, esse consignado, para outro banco, porque lá a taxa de juros é menor. Só ali você já vai conseguir uma série de vantagens e, é claro, eles vão oferecer uma redução no seu pagamento, melhores condições. Você já vai ter o quê? Uma renegociação. Então, às vezes, pedindo a portabilidade, você descobriu um banco que tem taxas menores e já vão oferecer uma renegociação que vai ajudar em muito. Compartilhe essas informações. Mais uma vez, eu conto com a ajuda de vocês. Eu espero que o vídeo tenha ajudado essa mudança histórica que nós estamos vendo aqui, junto com o pagamento do mês de fevereiro. Mais uma vez, incrível anúncio de mudança histórica junto com o pagamento de fevereiro em relação aos valores máximos de juros cobrados no consignado no início de 2024, que lá no início de 2023 eram considerados absurdos, na casa de 1,70. Lembra que os bancos pararam de oferecer consignado. Fizeram de tudo para que você não tivesse esse privilégio, essa melhora, essa melhoria que está acontecendo agora e as coisas vão melhorar ainda mais, mas eu não vou adiantar aqui. Vou aguardar anúncios oficiais para que eu possa trazer para vocês em primeira mão. Então, não é inscrito, não é inscrito no canal. Já se inscreva, ative o sininho das notificações para estar acompanhando os nossos vídeos. Desde já, mais uma vez, eu agradeço o carinho de todos, a presença. Gratidão pelo incentivo para continuar com esse trabalho. Lembrando que é de graça. Você que ainda não é inscrito, não é inscrito, inscreva-se agora. Você não vai pagar nada para receber notícias e informações atualizadas. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho